Olá galerinha estamos aqui em mais um vídeo tutorial e nesse vídeo trazendo para vocês como não otimizar imagem e vídeos no iPhone tem aqui uma foto com o sinal de atenção porque a versão original foi substituída por uma versão de menor qualidade tenho também aqui um vídeo que nem abre parece que foi até apagado e para ter acesso a essas versões originais tem que ficar fazendo download veremos como parar de apagar vídeos e fotos primeiramente procure pelo aplicativo ajustes e clique nele rolando para baixo procure por fotos se estiver otimizar no iPhone marque transferir e manter original para que assim o iPhone armazene fotos e vídeos originais e pare de apagar então é isso galera e até o próximo vídeo